Gente, hoje é sexta-feira santa e a gente tá indo pra URPC, eu e minha família, meu namorado E é isso, tá muito frio aqui em Floripa, imagina lá, tô com medo, tá tipo 4 graus agora lá Mas são 7 e meia da manhã, então vai melhorar com o tempo e tá sol Pelo menos isso, é isso Você é louco, meu Deus Gente, olha que secado Olha gente, tem um monte de lhama Caralho, que coisa mais linda Tem lhama Galinha Cachorro Gente, tem um avestruz ali, cara, olha que legal Gente, olha isso Caraca, eu tô apaixonada, velho Olha isso A gente chegou e é bizarro de lindo a casa e o visual, sério, tô apaixonada e é muita paz Tem muitos bichinhos Tá, a gente vai dar um rolê pela pousada e eu vou me trocar Eu tô com uma calça, tipo, só que eu quero tirar foto e aqui não tem internet, eu acabei de descobrir isso também Então eu vou botar uma calça e é isso Ai, eu botei, tipo, todas as minhas focas aqui, tá ligado? Pensando que eu iria sair, mas eu nem vou, né? Porque é longe, tipo, não é longe da cidade, mas é, tipo, pirambeira, tá ligado? É assim, na montanha, literalmente Eu vou botar um vestido E aí, tipo, da uma… ajeitada aqui Daí, o que eu estou pensando é, ou eu vou, tipo, assim… e a poupa Eu acho que eu vou assim Nossa, eu gostei muito Vocês gostaram, gente? Ó, a calça da Mori O vestido de skin da Makai E a panfeira da Zara Gostaram? O vestido de gosto O que vocês acham? Prova ou não? Tá, já volto aqui Sabe de amigos Caralho, ele é um bravão Mas ele pode ser um macho também, né? Caralho, ele não vai cair lá, né? A gente pega e nunca mais envolve Olha Ele tem... Olha Muito bravo, tô com medo Caralho, meu Olha que lindo Olha que lindo Bora ver Fazer um tour, tá? A casinha por fora O visual Ali é outra casa Os avestruz, os perus, as galinhas As lhama estão ali, tá vendo? Gente, é muito legal A gente vai dar um passeio agora E acho que é ver um rio, assim Algumas coisas do tipo É isso Coragem não Ah não, para! Sai daí, amor Ai, que susto Aqui é a vista que a gente vai ver O pôr do sol mais tarde E eu vou gravar Olha, gente E dá pra entrar na água, pelo que eu entendi Tá muito gelado Ó, mas olha que amor Mas eu amei muito Eu entraria isso Nossa, tipo assim Tipo, ela é intimíssima De verdade Tá muito legal Não é ruim, eu acho Ó, foi Meu Deus A gente acabou de voltar da trilha Foi 20 minutinhos Foi bem de boa, só que é tipo Pirambeira, então Cansa muito Agora a gente tá É, mas aqui é a nossa casa já A vista é da cachoeira Mas aqui a gente vai ver a posição mais tarde Não, ele não falou E aí E aí E aí E aí Fala, eu tô passando mal de fome, oba, parece que eu fiz botox, mas a boca tá rachada. Gente, a gente fez os ovos, esse e esse que estão mais bojinhos é porque eu tô brown, eu não quis porque não tava tão bom, mas enfim, tem leite ninho, brigadeiro de leite ninho com o tema, kinder, fériau cheio. Cara, literalmente eu acabo bem de acordar e sair correndo porque já são 6 horas e tá esse pão do sol, parece que tá bizarramente frio, tá ligado? Tá tipo, muito, muito frio, desceu muito, tipo, tava tipo uns 16 graus assim, agora mano, juro, deve tá tipo 6, eu tô com muito, muito frio, eu tô com tipo 3 casacos por baixo, mais esse puffer, mais esse, mais uma meia calça e uma calça. Nossa, que linda. Gente, tá tipo, coisinha. Gente, você é louco, meu Deus. A gente jantou, viu o pôr do sol, comemos uma pizza, jogamos um baralho, uno e agora a gente vai dormir. São que horas? 8 e pouco, 9 horas. Bom dia, gente. São umas 8 horas da manhã, está congelando, tipo, sério. Mas não sei o que a gente vai fazer hoje ainda. O dia não tá tão aberto assim, mas acho que vai melhorar pro tempo. Não sei o que vai fazer hoje ainda. Não sei o que tá com a gente. Mas, gente. Agora é a hora do almoço, gente. Olha só, eles estão correndo. Olha isso. Não, você não quer? Almoçinho. Gente, eu estou dando comida para uma lhama. Ai, meu Deus do céu. Ai, que fofinho. Ele está olhando. Está olhando de como você escorregou. Nossa, gente, eu dormi. Eu almocei. Eu almocei muito. Eu estou descansando aqui. É bem para relaxar mesmo. Hum, você pode comer que é uma delícia? Aqui em Gruby City, tipo, de manhã é muito frio. Mas daí, ali pelo meio dia, uma hora, fica quente, assim, no sol, né? Obviamente. Tipo, dá para ficar de biquíni. Brincadeira, mas tipo... Não, mas no sol, tu frita. Mas sem o sol, é friozinho. Mas dá uma melhorada comparada de manhã e da noite. Beijo. Gente, está um frio do caralho. E o meu quarto é o mais frio, eu juro. A gente já está indo dormir. E é isto. Ai, gente, a gente já está indo dormir. Amanhã a gente vai embora. Amanhã é domingo. A gente ficou acessadinho. E a gente foi para a Uribe City, né? A gente ficou numa pousada aqui na Rai Mountain. E é muito gostosa, gente. Sério, tem tanto bichinho, é tão gostoso. A gente nem chegou a passear. Acredito que a gente vai passear amanhã. E talvez, porque aqui, tipo, as estradas são tudo, tipo... Tem que ser 4x4 o carro, tá ligado? A gente não tem carro 4x4. Daí é meio perigoso, assim. A gente ficou com medo, meio cabreiro. Enfim. O que mais que eu vou falar? São, tipo, três horas de viagem. A gente não vai para cá, assim. É tranquilo. Gente, eu acho que, sério, eu acabei frio assim. Tipo, nem está tão frio. Está, tipo, 10 graus agora, assim, uns 9. Só que não é muito melhor frio assim, tá? E eu acredito que, tipo, mesmo o meu frio com 10 graus, que é muito difícil, não é tão frio quanto aqui. Entendeu? Porque a gente está, tipo, na serra. Mas, enfim... Estou sentado com dois desses, assim, ó, tá ligado? Estou morrendo de frio. Enfim, 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 né? Depois fala, enfim. Eu falo, mas enfim. Daí, enfim. Caramba. Tá. Caramba, isso foi do nada, gente. Do nada também. Caramba. O que que eu ia falar? Aproveitando mais, né? Então, aproveitando para descansar, no caso. Então, tipo, a gente ficou dormindo, a gente ficou deitadinho no sol, a gente leu, a gente viu o mundo, a gente fez as coisas, né? Aproveitou a vista, essas coisas assim. Então, eu filmei um pouquinho, mas não falei tanto aqui com vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nem acabou o vídeo, ainda tem banho, ó. Mas é isso. Boa noite, gente. Vou dormir. Bom dia, menina. Bom dia, gente. Hoje é o outro dia de embora. Estou me arrumando já. E eu queria muito usar esse louco, só que ficava difícil, né? Eu vou usar hoje, como eu vou favor limpa. Não vai dar tão frio lá, né? Aqui é a calça... Calma. Aqui é a calça da Muli. E o topzinho da Muli. Só que daí estou em dúvidas, né? Tem, tipo, dois canzatos. Ou esse. Ou esse. Tipo, esse eu acho que vai mais, porque o preto e branco também, tá ligado? Ó. Eu gostei. Eu vou usar meu ó. E é isso, gente. Depois eu vou... Eu vou botar isso com certeza no vídeo. Tipo, sem dúvidas nenhuma. Não vai escutar a certeza. Não, vai escutar a certeza. Vamos lá. Tchau, gente. Foi muito bom conhecer vocês. Obrigada por tudo. Vocês são muito legais. E olha só as galinhas. Continuem ali. E eu só tô com frio. Aqui, ó. Porra. Tchau. Tchau. Olha as alhambas, as batinhas, as ovelhas tão alígicas. Cozada as tuas, tá ligado? Bem, queridas. Vamos ali, ó. Tchau, grão. Será que ela vai... Que é de bem? Tchau. 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 Tchau, querida. Tchau. Tchau. Tchau, Liamas. Tchau, Liamas. Tchau, Liamas. Um dudá. Um dudá. Vai, tchau. Não tem comida. Olha aquele todo. Não, é uma vaca. Tchau, Liamas. Tchau, Liamas. Quer tchau também? Porque eu tenho medo de você, né? Tchau. Tchau, Liamas. Tchau, Liamas. Tchau, gente. Foi legal. As ovelhas vieram dar tchau. Ai, que querida. Porra, saiu o celular aqui. Mas, gente, eu tô deixando dar tchau pra ela. Eu nunca tinha tocado nela. Nenhuma ovelha deixou eu tocar nela antes. Quer mais um carinho? Alguém tem carinho? Tocada, carinho. Carinho grátis. É melhor que a minha. É que tá querendo que rala. Tudo bem, dar tchau. A gente viu, né? Vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Cadê? Olha, eu tinha até devido no vídeo. Ó, vem pendando. Eu acho que vai gostar. Que bem. Nossa, não tinha nada aqui, né? Mas, né? Eu esperava menos até. Eu pensei que era um valezinho mesmo. Não, mas a gente veio pra gente ver. Não, a gente... Eu não podia acreditar. SESC. SESC, isso mesmo. Ele fala muito. Viado. Chama, chama, chama. Onde aqui é uma pracinha da SESC. Daí tem essa pista aqui, que é bem gostosa de andar, tá ligado? Tipo, e não tem um aí, falei, com essa pista, eu não sei. Porque ela é assim, é muito massa. Eu nunca andei, né? Vamos ver se eu vou conseguir andar. Mas muito massa, tem mais quadra pra lá. Nossa, mas é muito de bom. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí